Se dirigir por Goiânia já é uma missão complicada, estacionar então nem se fala. Não tem estacionamento, não tem organização, o pessoal não respeita o trânsito, realmente é uma vergonha em Goiânia. Tem que dar um jeito num semilocal proibido, tem pouco estacionamento pago, não tem oferta, não tem jeito. A capital tem hoje uma das maiores frotas do país. O país conta com quase um veículo por pessoa. Segundo o IBGE, a população de Goiânia é de pouco mais de 1 milhão e 400 mil habitantes. Já dados do Ministério do Transporte apontam cerca de 1 milhão e 300 mil veículos registrados na cidade. Com a falta de espaço, paciência e responsabilidade, muitos motoristas optam em parar onde não se deve. As esquinas são um dos pontos de estacionamentos proibidos mais usados. Nessa rotatória da T30 com a T55 no setor Bueno, nem parece que elas existem. Carros e motos não respeitam a distância de 5 metros da esquina. Nesse outro ponto, mais flagrantes. O Tiago mesmo trabalha com a entrega de encomendas e parou em uma esquina pra ir ali, rapidinho. Nessa esquina aqui especificamente, quando estaciona do lado contrário, tampa ali, né? Do outro lado, não. Se fosse proibido de cá e não de lá, aí ninguém parava de cá, parava ao contrário e não atrapalharia. Independente se é rapidinho, se vai atrapalhar a visão do outro motorista ou se ligou o pisca-alerta, estacionar na esquina é infração. A regra é pra garantir a segurança no trânsito, como explica o diretor de fiscalização da Secretaria de Mobilidade de Goiânia, Rodrigo Mota. O primeiro ponto que não se deve parar na esquina é porque quem para na esquina tira o campo de visão dos condutores que estão fazendo a travessia do cruzamento, né? E, consequentemente, se tira o ponto de visão, você não consegue enxergar outro veículo, outro condutor que estão vindo no sentido contrário. Aí pode ter um acidente de trânsito nesses pontos. Dados do Detran Goiás mostram que este ano já foram registradas mais de 10 mil autuações desse tipo, uma média de seis por dia. A capital é a campeã quando o assunto é usar a esquina como estacionamento com 78% das infrações. Goiânia, segundo a Secretaria de Mobilidade, já registrou até o dia 27 de maio deste ano mais de 7.800 ocorrências desse tipo, o equivalente a 50 por dia. Além de ser autuado, o motorista ainda pode ter o veículo guinchado. Os veículos parados na esquina, de forma flagrante, eles serão autuados com a multa média, uma infração de um valor de R$ 130,16. Pode ser guinchado também? E, consequentemente, pode ser guinchado, se caso a gente não conseguir encontrar o condutor no local. E, consequentemente, pode ser guinchado.